Olá, pipeteiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tudo Sem Firulas. E nesse vídeo de hoje, é uma espécie de continuação do vídeo que eu ensinei a usar a melhor transição, o melhor efeito de transição do PowerPoint, o transformar. Então, se você não assistiu, depois clica aqui no card e assiste o vídeo que é maravilhoso, vai mudar completamente suas apresentações com um recurso muito simples. E naquele vídeo, muita gente pediu para eu ensinar como que eu faço aquele menu lateral, que nem o que você está vendo aqui agora na tela. Esse é o slide que eu mostrei no vídeo da transição transformar. E as pessoas pediram para eu ensinar também como eu faço esse menu lateral, que é super didático, dá para usar em várias apresentações. Eu gosto muito de fazer isso e é uma coisa muito simples. Então, eu vou ensinar a fazer não só esse slide, mas eu trouxe um outro exemplo também com uma outra aplicação para você se inspirar e ver outra possibilidade de fazer isso. E olha só, no final desse vídeo, eu vou dar um aviso muito importante e que você vai gostar muito. Tenho certeza. Então, cara, não deixe assistir até o final. Você não vai se arrepender, prometo. Então, fica até o final desse vídeo. E para você que chegou agora e não me conhece, prazer. Meu nome é Breno Vargas. Eu sou cofundador do Minimiza e especialista em apresentações. Já aproveita, ó, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Então, agora, bora para o vídeo. Então, assim, essa primeira parte, que é esse efeito aqui que acontece, é justamente o que eu ensino lá no outro vídeo da transição transformar. O que eu vou ensinar aqui é justamente esse menu aqui lateral com os ícones. E aí, ah, Breno, onde eu pego esses ícones? Você que nunca ouviu falar do Minimiza, nunca consumiu nenhum conteúdo nosso, né? A gente fala muito de um site chamado The Now Project. É o melhor site para você baixar ícones. Ele é gratuito e tem um acervo enorme de ícones. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que baixar lá no Now Project a opção em SVG do ícone, em vetor, para você conseguir mudar a cor aqui no PowerPoint e conseguir editar ele. Então, eu botei aqui do lado primeiro os ícones em amarelo, né? E aí, eu vou colocar uma transparência nos ícones que eu não estou falando, digamos assim, naquele slide. Então, nesse primeiro slide, eu quero destacar o primeiro ícone e deixar os outros mais com uma transparênciazinha, mais apagados, digamos assim. Então, beleza. O que a gente faz? Eu venho aqui, ó, venho clicando com Shift em cada um, botão direito, formatar objeto. E aqui do lado, onde tem preenchimento, tem aqui, ó, transparência. Então, eu aumento a transparência, vou botar em 80%. Pronto. Se você tiver toque que nem eu, eu prefiro 70, né? Então, eu vou botar aqui 70. Beleza, então está destacando o primeiro. Para destacar ainda mais um pouco, eu vou aumentar um pouco esse ícone. Então, o ícone que eu estou falando, além de não ter a transparência, eu vou colocar um pouquinho maior, tá? E aí, cara, é só duplicar esse slide e ir fazendo isso com os outros. Então, ó, no segundo, eu duplico aqui o slide, diminuo esse ícone, coloco ele com a transparência de 70%. Esse ícone aqui, eu tiro a transparência e aumento ele. E vai repetindo esse processo. Só fazer com todos os outros. E aí, o que eu fiz ainda? Eu ainda apliquei a transição transformar para um detalhe muito simples, mas que fica muito elegante. Olha só. Sempre aqui nos próximos slides, ó, tem todos aqui, né? Nesses quatro slides aqui. Nesse primeiro já está com a transição transformar, porque eu coloquei os ícones para o lado, assim como eu ensinei no outro vídeo. Então, nesses outros aqui, eu também vou colocar, já está na verdade, porque eu dupliquei aquele slide, então, beleza. Já está com essa transição, mais fácil ainda. E acontece isso aqui, ó. Está vendo quando eu passo o slide, o outro ícone apagado, ele diminui um pouquinho e o outro aumenta? É uma coisa muito sutil, mas muito elegante. E você viu que eu não precisei colocar a transição, porque eu só dupliquei o slide e já estava com a transição. Então, assim, mole demais, né? E aí depois, no conteúdo do slide sim, eu só fui acrescentando em cada um. Nesse caso aqui eram essas telas com o logo e tal. E aí, não tem erro. E aí você poderia adaptar para colocar um outro conteúdo, né? O seu conteúdo em si, um texto, outros ícones, uma imagem, enfim, a forma que você quiser. Mas o interessante de colocar o menu na apresentação é porque fica uma forma muito didática. Você consegue acompanhar o andamento de alguma coisa. Por exemplo, imagina que você esteja fazendo uma apresentação comercial e você quer vender os serviços do seu negócio. E aí você oferece três diferentes serviços. Na hora de apresentar o serviço, você pode usar o menu para os três serviços e aí você fala com calma sobre cada um. Só que a pessoa que está assistindo não se perde e entende que você falou do primeiro serviço, do segundo e do terceiro. Nesse caso aqui, a gente estava falando sobre possibilidade de inspiração para uma apresentação. Você consegue se inspirar em outras apresentações. Você consegue se inspirar em uma apresentação de produto, uma palestra. Você consegue se inspirar em um TED. Você consegue se inspirar em um site. E a pessoa vai acompanhando mais facilmente. E um outro exemplo que eu trouxe aqui é justamente uma forma muito legal de exemplificar como você pode usar esse menu. Olha só, nos nossos treinamentos em company, a gente ensina ele em cima do nosso método sem finulas. Assim como o nosso curso de apresentação, que inclusive é o único curso do Brasil reconhecido pelo MEC. O nosso método é exatamente esse, é reconhecido pelo Ministério da Educação como um curso de extensão universitária. Chique demais, né? E aí, olha só, olha que interessante. Durante, falando do treinamento, porque esse é um slide do treinamento em company nosso, que a gente dá para as empresas. Tem uma hora que a gente apresenta o nosso método, que é justamente esse slide. E aí, conforme o treinamento for passando, né? Que dura, são três dias de treinamento, então esse método é dividido nesses três dias. A gente vai voltando nesses passos. Então a gente fala de planejamento, aí dá um monte de conteúdo. Roteiro, storytelling, um monte de conteúdo. Então, para a pessoa não se perder, a gente volta nesse slide. E como que a gente faz isso? Olha só. Eu uso o menu aqui para marcar aonde eu estou. Então, pô, a gente já está no segundo dia de treinamento. E vai começar a parte de layout de slides, que é o passo três do método. Para a audiência, fica fácil de entender. Ah, não. Entendi que já foi planejamento, já foi um reteiro, a gente está agora no passo três. Fica muito mais fácil, fica muito mais didático, justamente. E ainda falta oratória e checklist. Quando chegar no checklist, já entendeu que foram todos os passos. Fica muito mais fácil de acompanhar. E como eu falei anteriormente, dá para aplicar isso em diversas formas diferentes. Aqui foram dois exemplos, tá? E aqui, cara, eu faço da mesma forma, mais ou menos, tá? Aqui eu usei também a transição transformar para esse texto vir da direita para a esquerda, né? Beleza. E aqui, para fazer a transparência, é da mesma forma que o outro, só que a diferença aqui é um texto. Só isso. Então, aqui, ó. Então, aqui, está sem a transparência, está todo o texto. Eu coloquei esse retângulo aqui para destacar ainda mais o layout de slides. E a gente coloca agora a transparência no texto. Muito simples. Vem aqui no texto, do passo um e dois, botão direito, formatar forma. Aí abre aqui do lado, só que você não vai formatar forma. Você vai formatar o texto, ó, opções de texto. E aí você vem aqui em preenchimento do texto e muda aqui a transparência. E faz a mesma coisa com esse texto aqui de baixo, ó. Mudo a transparência também. E aí, o passo 3 de layout de slides fica em destaque para o menu. E aí, quando for no passo 4, no passo 2, nos outros passos, é só fazer exatamente a mesma coisa. E aí, pepeteiro? Gostou desse recurso? Então, deixe o like nesse vídeo. E agora, vamos para aquele aviso muito importante que eu comentei no início do vídeo, que você não ia se arrepender. Sabe por quê? A gente preparou um workshop gratuito que vai rolar nos dias 10, 11 e 12 de maio. Que se chama Eu Odeio PPT. Para você que realmente odeia PPT, sempre que tem que fazer uma apresentação, perde muito tempo, não fica muito boa. Aí, o chefe não gosta. Aí, as pessoas não se importam com sua apresentação, não chamam a atenção. Esse workshop, que é gratuito, totalmente gratuito, é para você. Então, ó. Aqui na descrição tem o link para você se inscrever. Lá tem todos os detalhes. O que você vai ver em cada aula, né? Vão ser 3 aulas seguidas, ao vivo. Que você vai aprender como criar o dobro de slides, gastando a metade do tempo. Como criar apresentações mais rápido e apresentações melhores. Então, cara, clica aqui, se inscreve, porque, cara, esse workshop está imperdível. Então, a gente vai se ver lá no dia 10 de maio, hein? Te espero lá.